A vida nem sempre é fácil, mas vale a pena persistir. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas o importante é focar no positivo e continuar seguindo em frente. Lembre-se de que você tem muitas qualidades e talentos que tornam você uma pessoa especial. Acredite em si mesmo e no seu potencial. Foque nas coisas boas da vida, como família, amigos e paixões que fazem você feliz. Tenha fé que os desafios de hoje são apenas temporários e que o amanhã trará novos começos. Não desista diante das primeiras dificuldades. Encare os problemas como oportunidades para crescer e amadurecer. Não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Juntos somos mais fortes. Lembre-se sempre das muitas razões para ser grato e mantenha pensamentos positivos. Com otimismo e perseverança, é possível superar qualquer obstáculo. Acredito em você. Siga firme em busca dos seus sonhos. E lembre-se, você é capaz de alcançar o que quiser. Basta você querer.